Quais são as principais configurações de um telhado dentro do Revit? Fala pessoal, meu nome é Thiago, eu sou professor de Revit aqui no GrowArk e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a ferramenta de telhado aqui dentro do Revit e a gente vai ver as principais configurações e parâmetros necessários para a gente ter uma variedade de modelagens de telhados aqui dentro da plataforma, aqui dentro do software. A gente vai ver, por exemplo, como criar espessuras específicas para telhados mais básicos e também como criar montantes e estruturação de telhados mais complexos, de vidraças inclinadas, tudo nesse vídeo e tudo de forma bem prática. Antes de mais nada, eu já te convido a te inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e estar sempre atualizado com todos os vídeos que a gente vai postando, todos os tutoriais e também no final do vídeo deixar o like porque é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e pode ser distribuído para mais e mais pessoas. Sem mais delongas, vamos ali para a tela do computador para a gente ver isso juntos. Bom, basicamente como é que funciona a ferramenta de telhado? A gente vem aqui em arquitetura, ativa a ferramenta de telhado e eu posso desenhar as linhas que eu quiser e cada uma das linhas de referência que contenham esse triângulo indicam que ali tem uma inclinação. Defino o nível que eu quero e também o tipo de telhado que eu quero. Deixa eu concluir aqui esse telhado. Como aqui eu tenho quatro inclinações, o telhado tem quatro águas. Se eu quiser essa inclinação apenas para essas duas laterais, posso selecionar as arestas, desmarcar aqui a opção de definida inclinação e pronto. A gente já tem um telhado com duas águas apenas. Só que isso aqui é um telhado básico. A gente pode editar o tipo dele e editar a estrutura dele e criar diversas camadas para esse telhado. Eu posso inserir quantas camadas eu quiser. Digamos que eu queira uma camada estrutural de concreto. Posso definir aqui que eu tenho uma camada de concreto de 10 centímetros e depois vai ter, sei lá, o fibrocimento de acabamento ali por cima. Vai ser um acabamento. Poderia fazer dessa forma. Clico OK. OK novamente, se a gente for olhar aqui, a gente já tem esse telhado acontecendo com essa camada de concreto e depois esse acabamento de fibrocimento por cima. Só que isso aqui são telhados mais básicos que a gente tem. São bem úteis para lançamento de projeto. Mas depois a gente pode chegar em vidraças inclinadas mais complexas como essas para aplicar dentro do nosso projeto. Para isso a gente precisa, primeiramente, aprender a definir esses montantes e depois definir essa estrutura de telhado para a aplicação desses montantes. Como se fosse uma parede cortina, só que de forma inclinada. Vamos lá. Como é que eu faço esses montantes específicos aqui? Eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu venho em arquitetura, ativo a ferramenta de montante e vou selecionar aqui um montante do tipo retangular. Vou selecionar aqui esse montante retangular, a partir dessa família de montante retangular. Vou selecionar um montante qualquer que eu tenha aqui dentro do meu modelo. Vou selecionar esse montante retangular 80x160mm de madeira. Venho em editar tipo. Vou duplicar para criar um outro montante e vou chamar de retangular. Vamos pensar em uma estrutura metálica. Vai que ela tenha 2cm de largura por 10cm de altura. Então vai ter 2cm de largura por 10cm de altura. E vai ser uma estrutura metálica. Beleza? Clico OK. E agora eu vou começar a definir essas configurações do montante que eu estou construindo para aplicar em um telhado. A primeira coisa que eu vou alterar vai ser o material. Deixa eu aplicar aqui um metal. Deixa eu procurar aqui. Pode ser esse alumínio cinza chumbo. Clico OK. Beleza. Apliquei o material. Agora, como eu quero uma estrutura que tenha 2cm de largura por 10cm de altura, aqui a largura do meu montante, eu vou colocar a metade da dimensão de largura que eu quero para um lado e metade para o outro. Então, 0,1cm para um lado, 0,1cm para o outro, somando os dois, dá os 2cm que eu quero de largura desse montante. Agora, a espessura, ou seja, a altura que vai ter esse montante, vai ter 10cm. E o deslocamento, eu vou trabalhar com ele zerado por enquanto. Qualquer coisa, depois eu posso colocar um deslocamento para movimentar esse montante, caso seja necessário. Por enquanto, é isso. Espessura, que aqui vai ser a altura do montante, largura de um lado, a largura do outro, que somadas vão dar esses 2cm. Clico OK e eu criei o montante. Beleza. Agora, eu quero criar um sistema de telhado no qual eu possa aplicar esse montante específico. Vamos lá. Então, eu venho em Arquitetura, ativo a ferramenta de telhado, venho aqui no seletor de tipos e vou selecionar um tipo de telhado de vidraça inclinada. Qualquer um deles. Deixa eu selecionar aqui um mais básico. Pode ser essa cobertura de vidro que eu tenho aqui. Vocês podem selecionar qualquer um deles porque a gente vai fazer do zero. Eu venho em Editar Tipo, vou duplicar e vou chamar de Estrutura Metálica 2x10 Perfil 2x10 Centímetros. Clico OK. E o que a gente tem de configuração? O painel dessa parede cortina que eu posso aplicar um painel sólido, só que como nesse caso vai ser uma estrutura vazada, eu vou simplesmente aplicar um painel do sistema vazio ou empty. Tanto faz, depende do template que você estiver usando. Selecionar esse Empty System Panel vazio. Condição de união. Qual dos eixos vai ser contínuo em relação ao outro? Depois vai ficar mais claro isso. Qual vai ser o layout no eixo 1? Digamos que eu queira um espaçamento máximo de 1 metro. E no eixo 2 eu quero também um espaçamento máximo de 1 metro. Vou marcar aqui as opções de ajustar para o tamanho do montante. E vou aplicar os montantes que a gente criou ali junto. O montante de 2x10. Deixa eu procurar ele aqui. Montante retangular 2x10. Seleciono ele. Depois de aplicado em um deles, eu posso selecionar o texto todo. Ctrl C. E aplicar nos demais montantes que eu quiser. Certo? Apliquei dessa forma. Clico OK. Nesse meu sistema que eu acabei de criar. Dessa vidraça inclinada. Eu quero colocar ele no meu pavimento 2. Quero que ele seja retangular. E eu não quero nenhuma inclinação. Só para a gente entender ele por enquanto. Clico OK. E olha só que legal. Eu tenho esse meu sistema de 2 cm. Por 10 cm. de altura. Como eu não tenho nenhum deslocamento. Eu estou desenhando pelo eixo desse sistema. Olha só. Então. A minha linha de telhado. Ela está exatamente aqui. Está vendo que quando eu clico duas vezes. Eu vejo esse montante. E o meu montante. Ele está exatamente passando ali nessa linha. Se eu quisesse que o meu montante. Ele passasse a partir dessa linha. Eu posso selecionar um montante qualquer. Como todos eles são iguais nessa família. Vou editar o tipo dela. E vou dar um deslocamento de metade do valor da espessura. Então 0,05. Clico OK. Olha só. Como o meu telhado está sendo modelado daqui. O meu deslocamento. Ele está sendo a partir deste ponto. Então feito essa configuração. Agora o meu telhado. Ele passa a ser contado a partir desse ponto aqui. E agora dessa forma pessoal. Com essa estrutura básica criada. Eu posso mudar a quantidade de elementos. Conforme a minha necessidade. Posso inclusive ativar inclinações. Se eu quiser ativar inclinação aqui. Defino a inclinação. Clico OK. Excluir as instâncias. Então eu tenho uma grade. Quadricular. Inclinada. Que vai acompanhar justamente. A inclinação do telhado. Se eu quiser ela mais inclinada. Obviamente. Daí eu posso alterar aqui a inclinação. Ou diminuir a inclinação. Simplesmente selecionando. Essas configurações aqui. Deixa eu botar aqui 35. Espaçamentos. Como é que a gente pode configurar? Eu apliquei o mesmo montante. Em todos eles. Tanto borda. Quanto interna. Se eu selecionar esse telhado. Que a gente criou juntos aqui. Essa vidraça inclinada. Estrutura metálica. Que é perfil de 2 por 10. E vir aqui em editar tipo. Eu tenho os montantes. No eixo 1. E no eixo 2. Se eu alterar aqui. Para 50 centímetros. No eixo 1. E aplicar. Eu vejo que o eixo 1. Ele é justamente o eixo. Que vai acontecer. Nesse sentido do meu mouse. Porque agora. Eu tenho essa divisão. A cada 50 centímetros. Se eu aumentar. A divisão. Do meu eixo 2. Por exemplo. Para 2 metros. E aplicar. Eu percebo que vai. Reduzir a quantidade. De montantes. Em relação. A esse eixo. Certo? Depois com essas configurações. Se eu quiser trabalhar. Com um montante específico. Diferente. Nas extremidades. Tá? Eu posso sim. Trabalhar. Da mesma forma. Basicamente. A gente vai utilizar. As mesmas ferramentas. Que eu mostrei para vocês. Para criar um outro perfil. E carregar ele. Nesse nosso sistema. Beleza. Clico ok aqui. Vou deixar por enquanto. Estelhado dessa forma. Vem aqui em arquitetura. Montante. Edito esse perfil retangular. De 2 por 10. Vou duplicar ele. E vou chamar. Um perfil. Mais espesso. Nas extremidades. Então vou chamar um perfil. De. 5 por 10. Então ele vai ter 5 centímetros. De largura. Por 10 de altura. Clico ok. 0,025 de cada lado. Para somar os 5 centímetros. Clico ok. E agora o que me falta é. Aplicar esse sistema. Nas extremidades. Como que eu faço isso? Seleciono essa vidraça inclinada. Edito o tipo dela. E agora. Nas bordas. Borda 1. E borda 2. Tanto do eixo 1. Quanto do eixo 2. Eu posso aplicar. O montante retangular. De 5 por 10. Aqui também. 5 por 10. Que a gente acabou de criar. Clico ok. O que que aconteceu? O meu montante. Específico. Da extremidade. Passou a ter uma espessura maior. Certo? Então olha só. Eu tenho esse montante maior. Nas extremidades. Dessa família. Eu posso definir também. A questão de junção. Dessas extremidades. Posso deixar esse eixo contínuo. Selecionando o tipo. Eu posso selecionar a opção de. Borda e eixo 1 contínuo. Por exemplo. O que que aconteceu? Todas as minhas bordas. Agora elas são contínuas. E o meu eixo 1. Ele é contínuo. Em relação ao eixo 2. Mas as bordas. Por si só. Elas são contínuas. Posso também. Fazer da outra forma. Posso trabalhar. O. Borda e eixo 2 contínuo. Se eu quiser. Se eu aplicar. O que que vai acontecer? A borda segue contínuo. E agora o meu eixo 2. Ele é. Preponderante. Em relação ao meu eixo 1. Digamos que eu queira aplicar. Esse mesmo. Montante mais espesso. Na parte central. Posso vir aqui. Em editar tipo. E aplicar. Um montante no eixo 2. O mesmo. De 5 por 10. Diminuir o espaçamento. Para 30 centímetros. Então eu tenho. Agora. Uma grande. Estrutura. Mais espessa. Passando como. Principal. Em relação a esse madeiramento. A essa estrutura metálica. E no outro sentido. Eu tenho uma estrutura. Secundária. Que vai sendo finalizada. A cada trecho. Com essas configurações. Basicamente. A gente. Aprendeu. A configurar. Um tipo de montante. Que é importante. Tanto para a criação. De sistemas. De. Vidraças inclinadas. Como também. Para a criação. De parede cortina. E a gente. Entendeu um pouco. Da relação. Dos eixos. Entre esses sistemas. Eixo 1. Eixo 2. Como eu aplico. Montantes específicos. Para a borda. E como eu defino. Os espaçamentos. Entre esses montantes. Com esse conhecimento. Vocês conseguem. Criar. Madeiramento de telhado. Com a complexidade. Que vocês quiserem. E isso tudo. De forma. Muito rápida. E automática. Vocês viram. Que quando a gente. Altera. A inclinação. Essas. Configurações. Já são aplicadas. Automaticamente. Para essa parede cortina. Para essa vidraça inclinada. Espero que vocês tenham curtido. Pessoal. Se ficou alguma dúvida. Sobre esse conteúdo. Deixe aqui nos comentários. Que a gente pode. Ajudar. E fazer um outro vídeo. Com relação. A esse tema também. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.